Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando do encontro anual da juventude da Arquidiocese de Belém com Dom Alberto Taveira Correia. O ginásio poliesportivo de Marituba ficou lotado durante o encontro de crismandos e crismados com o arcebispo de Belém. O encontro de crismados e crismandos contou com ampla participação da juventude, adultos e catequistas. A programação começou por volta das 8 horas da manhã. O arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, se dirigiu aos jovens pedindo que eles sejam protagonistas da igreja. É um dos encontros mais significativos que nós temos, porque os três bispos giram a Arquidiocese o ano inteirinho para fazer as crismas. Nós encontramos com esses jovens nas paróquias. E se eles estão juntos hoje, é para que sintam a força impressionante da unidade entre eles, a unidade da igreja, para nadar contra a correnteza, para ser diferentes, para ser melhores, para ser esperança para o mundo. É o desejo que nós temos, daí o grande valor deste encontro que nós estamos vivendo. Olhar para essa multidão de jovens aqui traz esperança para a igreja, traz alegria, traz a certeza do futuro. No encontro anual, os jovens são motivados a juntar-se aos agentes pastorais para partilharem experiências de realidades diferentes. Bom, a gente começou a preparar esse evento desde o início do ano e a gente escolheu o tema porque, dos documentos que o Papa Francisco tem lançado, o Gaudete, e a gente achou que a santidade é um processo pelo qual o jovem tem que conhecer e vivenciar, isso através da vocação dele. O objetivo do encontro com os crismandos e crismados é promover ainda mais a unidade da Igreja de Belém, junto com os jovens e adultos que estão caminhando na vida cristã e que vão receber o sacramento do crismo. Os jovens são convidados nesse encontro a refletirem sobre o tema, a vocação, um chamado à santidade. A santidade é uma coisa que precisamos buscar sempre mais e mais, então, necessariamente, todos estamos aqui em busca de muitos motivos para ser santos. Eu sou crismada, sou testemunha disso, estou procurando a minha vocação para ser uma irmã consagrada, estou muito feliz pelo chamado que Deus me fez. E por falar em vocação, o seu Ivaldecir, que faz catecumenato, vai receber o sacramento da crisma para poder se casar. Para mim está sendo um momento único, lindo, maravilhoso, que vai ser só uma vez na vida, é único. Os catequistas realizaram peregrinações nas comunidades com oratórios. A resposta foi positiva. O ginásio ficou lotado. A gente estimou em torno de 4 mil a 5 mil jovens e a gente fica muito feliz pela essa receptividade, por essa resposta. E a gente dá razão, principalmente, por essa preparação que fizemos. O Patrick, que participou do encontro, gostou da iniciativa. É um encontro com jovens que motiva eles a estar mais e mais na igreja, não só fazer a crisma e parar, como acontece com diversas pessoas. A presença da juventude na igreja vem sendo firmada cada vez mais. O sínodo da juventude e o sírio de Nazaré tratam, em especial, da presença desse público esse ano. Quando o Papa convocou, eu senti que Deus me inspirava a colocar uma jovem chamada Maria como tema do sírio de Nazaré. E é impressionante o que os livros de peregrinação estão mostrando, dessa jovialidade perene de Maria, que é um sinal também para a nossa juventude. A paróquia São Francisco de Assis, no Tapanã, está em festa para homenagear Nossa Senhora Aparecida. O tema, com a mãe aparecida, sejamos sal da terra e luz do mundo, anima a programação que segue até o dia 12, com Santa Missa, sempre às 19h. Uma processão pelas ruas da comunidade encerra a festividade no dia 12, a partir das 8h30 da manhã, com saída do residencial Rio Volga. No Arraial, a animação também conta com venda de lanches. Essa semana, o Seminário Dom Tadeu Prost, pertencente à Arquidiocese de Belém, completou 20 anos de fundação. Uma missa em ação de graças foi presidida pelo Serviço Metropolitano Dom Alberto Taveira Corrêa. São 20 anos de história e caminhada em favor da vocação sacerdotal. O Seminário Dom Tadeu Prost foi fundado no dia 1º de outubro de 1998. A festa litúrgica de Santa Teresinha do Menino Jesus é na mesma data. Por isso, ela é considerada a padroeira do Seminário Propedeutico. A principal missão do espaço é preparar os jovens para ingressar no Seminário São Pio X. O reitor do Seminário Dom Tadeu Prost ressalta as expectativas e a importância da casa de formação. A nossa expectativa, ela de fato é a expectativa de esperança, para que o seminário do qual nós estamos completando 20 anos, ele se renove. E que ele possa continuar sendo, de fato, a casa da oração, a casa da fraternidade, a casa do evangelho. Para que aqueles que vêm, os jovens que vêm aqui, para fazer uma experiência do chamado vocacional, eles possam encontrar um ambiente, sobretudo um ambiente que tenha mentalidade evangélica. É para isso que é a importância do seminário. Formar novos jovens com o coração, verdadeiramente coração, de um pastor do qual a igreja tanto sonha, tanto espera, que é segundo o coração de Cristo. O cônigo José Luiz Fernandes participou da primeira turma do propedeutico. A primeira turma daqui do seminário, quando ele foi inaugurado, é construído por Dom Carlos, bispo auxiliar de Belém, na época Dom Vicente Zico, é o arcebispo de Belém. O seminário, ele veio de Santa Isabel, ele já existia em Santa Isabel do Pará, e Dom Carlos trouxe Santa Isabel aqui para Belém e construiu aqui nos anexos do São Pio X. Eu tive a alegria de fazer parte da primeira turma de seminaristas que passou por essa casa. A data foi comemorada com Santa Missa em ação de graças pelas duas décadas do seminário propedeutico. A celebração eucarística foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. A humildade começa quando alguém, e sabemos quem é, não se apegou à sua igualdade com Deus, mas assumiu a nossa condição de escravo, tornando-se obediente até a morte, morte de Deus. A humildade começa no alto. É o plano de Deus que no seu reino entre quem se torna pequeno e humilde. Na humilha, ele enfatizou o papel da igreja em ofertar as vocações sacerdotais para as comunidades. O seminário propedeutico, Dom Tadeu Prost, é o início da formação sacerdotal. Aqui, os seminaristas são trabalhados especialmente para o sentido do seguimento de Jesus, para a vida cristã. O acolhimento do Senhor, do seu Evangelho, a experiência de vida comunitária, o trabalho comum, além do estudo, tudo aquilo que significa preparar-se bem para depois irem à filosofia e à teologia. Portanto, para mim, aqui está a sementeira tão importante. É claro, temos também o seminário menor, mas aqui é quando nós dedicamos um ano com os seminaristas, exatamente a essa formação específica de fortalecimento da vida cristã. E quantos sacerdotes já passaram por aqui e hoje trabalham na nossa igreja e servem ao Evangelho. Portanto, é um momento de ação de graças, olhando também para o exemplo que é a Santa Teresinha, que foi escolhida como padroeira deste seminário, cuja festa nós celebramos hoje. Então, nós desejamos que essa casa sempre produza muitos frutos de santidade e de formação para o Ministério. O Jael é um dos seminaristas que residem no Propedeusco e relata a experiência de poder celebrar os 20 anos do espaço dedicado às vocações. Primeiramente, é uma grande graça de Deus, é uma bênção estar aqui nesse período festivo, 20 anos de casa. A experiência é algo que nos traz cada vez mais um enriquecimento da alma, da vida fraterna, desse sentimento pela igreja, por aquilo que nós vamos enfrentar ainda, assumindo nesse processo de caminhada, nos estudos, o convívio fraterno com os outros irmãos. Sempre isso nos traz um grande enriquecimento. Ao final da celebração, Dom Alberto concedeu a bênção com a relíquia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Abençoe-os, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E em seguida, o Bispo abençoou a Capela do Seminário, que foi restaurada, e a Nova Sacristia. A paróquia de Nossa Senhora das Graças, Igreja Matriz Jananindeu, a convida a todos os jovens a participarem da Quinta do Oratório. É um encontro realizado sempre no Salão Paroquial, das 19h às 21h. O encontro inclui atividades gratuitas, como capoeira, vôlei, futebol, basquete, dança e xadrez, dama e ping-pong. E agora, vamos conhecer o trabalho da Missão Friulha Amazônia. Em Belém, desde 1998, a ONG oferece às jovens capacitação profissional em rádio e TV. O curso é gratuito, através da Escola de Comunicação Papa Francisco. Com 20 anos de existência, a instituição formou mais de 600 profissionais. A ONG Missão Friulha Amazônia começou suas atividades em Belém, levando as paróquias cursos de comunicação em nível básico. O objetivo era dar aos jovens e adultos da periferia a oportunidade de conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Aos poucos, essa missão foi ganhando corpo. E em 2005, a ONG já oferecia aos estudantes o grau técnico em comunicação com habilitação em rádio e TV. A Escola Papa Francisco, na verdade, é fruto da Missão Friulha Amazônia, que é um projeto do Padre Cláudio Piguim. Ele sonhou esse projeto de trazer o ensino da comunicação, já que ele é um grande comunicador. Ele tem essa missão, eu creio que é uma missão religiosa e uma missão de vida, de passar o conhecimento que ele tem, de passar o que Deus ensinou para ele, para que as outras pessoas possam compartilhar da mesma visão que Deus deu para ele. E ele usa a comunicação, que é, digamos assim, a formação dele, para tirar esses jovens, esses adolescentes, de um mundo que não tem muita oportunidade e fazer com que eles possam sonhar, fazer com que eles possam crescer, ter uma oportunidade de vida. O trabalho da Escola de Comunicação Papa Francisco é regulamentado pelo Conselho Estadual de Educação do Pará desde 2004, atendendo a todos os critérios do CEE. Ainda assim, a escola não pode atender a todos os que procuram curso. Por isso, há uma seleção de candidatos. Os nossos estudantes, muitos deles, vêm já de uma parceria que nós temos com as igrejas católicas, as igrejas evangélicas. Nas igrejas católicas, principalmente, nós temos as pastorais da comunicação, então os próprios padres enviam esses alunos, esses jovens, para que possam participar de um processo seletivo. E também nós temos a divulgação na imprensa, a Fundação Nazaré é nossa parceira, outras emissoras também. Então, nós sempre abrimos um período de inscrições, onde esse aluno que é egresso do ensino médio, depois que ele termina o ensino médio, ele vem para cá para concorrer a uma das nossas vagas. E depois dessa prova, a gente faz uma prova de seleção e os aprovados são chamados para uma entrevista socioeconômica, que é onde a gente vai conhecer de fato aquela pessoa, selecionar um perfil daquele aluno que se encaixe com os valores e com o que a gente prega e a gente quer ensinar de fato para o aluno aqui na escola. O curso tem duração de um ano e é dividido em dois módulos, rádio e televisão. Os alunos que participam do nosso curso, eles veem duas áreas distintas, que é a televisão e o rádio. Sendo que quando a gente vai falar de televisão, hoje em dia a gente inclui também um pouco da web, porque meio que converge, tudo se converge hoje em dia na web. Mas, por exemplo, no primeiro módulo que vai de março a junho, são os conteúdos voltados para o rádio. Então, a gente tem locução radiofônica, temos edição de áudio, temos radiojornalismo, produção de áudio, sonoplastia. E agora no módulo de TV, que vai de agosto a dezembro, eles começam a conhecer esse universo da televisão. Não só as práticas de reportagem, mas também práticas de cinegrafia, edição, produção de vídeos, conteúdos audiovisuais diversos. Esse é um dos espaços da Escola de Comunicação Papa Francisco. Por aqui, já passaram mais de 600 pessoas que tiveram a oportunidade de se profissionalizar e entrar no mercado de trabalho, o que inspira os novos estudantes. Eu sempre quis fazer um curso de comunicação, ainda não tinha conseguido entrar na faculdade. Uma amiga minha estudou há dois anos atrás aqui, gostou, me indicou. Aí eu vim aqui, me formei, teve a prova, a redação, entrevista. Aí eu consegui ser classificada, ficar entre os 30. Sempre foi o meu projeto de vida, estudar comunicação. E quando eu descobri, quando eu conversei com alguns ex-alunos da turma, eu vi que era o curso perfeito, era o curso da minha vida. Além do conhecimento teórico, o estudante tem ainda a oportunidade de colocar em prática tudo o que aprendeu ao longo do curso, através do estágio. Quem vir para cá vai ter um ensino completo em um curto prazo de tempo, que é de um ano. Graças aos nossos parceiros, nós temos a oportunidade de enviar os nossos alunos para campo. Eles vão conhecer e colocar em prática tudo o que eles aprendem aqui na escola. E às vezes não o que aprendem, mas o que as pessoas têm para compartilhar com ele. Quando esse aluno chega numa emissora de TV, ele é abraçado por outros profissionais, onde ele vai conhecer a experiência de vida e o trabalho que é feito naquele local. E isso é enriquecedor. Algo que faz toda a diferença na vida de quem passou por lá. Muito, porque aqui a gente abrange bastante áreas, tanto da comunicação para TV como para rádio, parte tanto do jornalismo como da parte técnica. E tem o encaminhamento para o estágio, que é a melhor parte para a gente poder treinar. O Notícias Pastorais vai agora para um breve apoio cultural e voltamos já. A paróquia de São Judas Tadeu iniciará sua festividade no dia 27 de outubro. O tema Sede Santos, porque eu vosso Deus sou santo. E o lema com São Judas Tadeu, ser santo sem deixar de ser jovem, animarão a comunidade nos festejos que seguirão até o dia 4 de novembro, no bairro da Côndora, aqui em Belém. A igreja está situada na Avenida Alcino Cacela, próximo à Praça Princesa Isabel. E vamos falar de Sírio de Nazaré. Há uma semana da nossa grande festa, os preparativos por toda a cidade se intensificam, assim como as homenagens à Rainha da Amazônia. Na última semana, a imagem peregrina visitou os militares da Marinha do Brasil na procissão do Sírio Naval. A concentração e saída da imagem peregrina aconteceu na Vila Naval de Albatroz. Uma procissão marcada pela presença de muitas famílias. A Ana Carolina é carioca e veio com a família participar do Sírio. É um momento muito importante para a gente, porque a gente está aqui em Belém há dois anos e a gente chegou na movimentação que a gente tem dos militares e não sabia muito bem como ia ser a nossa vida aqui. E a gente tem certeza que foi Nossa Senhora de Nazaré que abraçou a gente, que juntou a nossa família, que a gente também estava separado. E agora a gente tem um paraensezinho aqui também, que eu tenho certeza que vai honrar muito Nossa Senhora e vai viver nesse caminho de fé junto com a gente também. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi colocada em uma berlinda enfeitada com lírios e rosas. Em seguida, saiu pelas ruas do bairro do Marex. Já são 15 anos de tradição. Há 15 anos, como você frisava, nós estamos então nessa peregrinação. É um momento de muita alegria, porque nós podemos, enquanto Igreja Militar de Santa Mara e Nossa Senhora dos Navegantes, pertencente aqui ao comando do 4º Distrito Naval, em Belém, receber a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. E ao mesmo tempo, preparar o nosso coração para a grande festa que é o Sírio de Nazaré. Então eu diria para você que é uma preparação para recebermos juntos o Sírio de Nazaré. Esse é o segundo ano que o Sr. Jorge participa da homenagem da Marinha do Brasil à Nossa Senhora de Nazaré. É o segundo ano que eu venho aqui participar do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. E também eu sou romeiro, né? Eu vou para a Romaria, eu participo da traladação, da Romaria fluvial, da corda, né? E é muito lindo, cada vez me emocionando a mais. Eu espero que ela, todos os anos, ela renove a minha fé. A Camila, que é moradora do bairro, relata momentos de devoção. É um momento muito especial. O Sírio é a alma do paraense, não é? Como todo mundo diz. Então eu gosto muito de vir, de participar. O bairro de Valdecans amanheceu em festa neste domingo. A alegria é o que não falta por aqui. A alegria é de poder caminhar junto com uma jovem chamada Maria. No percurso, uma parada na paróquia de São Geraldo Magela. O cônego Ronaldo Menezes conduziu uma bênção. Do lado de fora, a dona Maria da Costa aguardava a saída da imagem para acompanhar a procissão. Todos os anos eu acompanho esse sírio, todos os anos. Enquanto eu for viva, estiver com as minhas próprias pernas, eu estou acompanhando. O clima do sírio toma conta de Belém e também das obras de arte. Galerias e espaços culturais recebem exposições que ressaltam a beleza da fé do povo paraense. No Tribunal de Contas do Estado, a exposição Cores da Fé do artista plástico Apolo Neves pode ser visitada até o dia 29 de outubro. Olhando assim, parece que já estamos vivendo o sírio. Algumas telas mostram os romeiros na corda ou caminhando no corredor de mangueiras das ruas do centro da capital. A exposição conta com mais de 15 pinturas produzidas com tinta acrílica em tela. As criações são ricas em detalhes e cores. Justamente o nome da exposição, Cores da Fé, do artista plástico Apolo Neves. O processo de criação se deu com o decorrer do tempo, com os sírios, outros sírios passados. E aí fui captando cada momento, cada situação, o espaço, local. E aí eu fui transferindo isso para a tela, na técnica de acrílica sobre tela. E fui produzindo a cada momento, cada dia eu fui construindo com espátula, pincel e dedo. A mostra está exposta no Tribunal de Contas do Estado, no Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rego. E compõe a programação do TCE Pará, alusiva à festividade de Nossa Senhora de Nazaré. Apolo foi convidado para apresentar os seus trabalhos. Esse espaço, pelo qual eu tenho o nome, que é o Clóvis Moraes Rego, é o nome do espaço, que é um espaço que é aberto ao público para receber artistas paraense, artistas locais, para poder divulgar as suas obras, os seus trabalhos. E junto com todo esse projeto, tem a presidente e a conselheira, que é a Lourdes Lima, pelo qual foi feito o convite a mim, para poder trazer meus trabalhos aqui. E tem o idealizador desse espaço, que projetou, que pensou nessa proposta de trazer, de divulgar a cultura paraense aqui, que é o Conselheiro Nelson Chaves. O idealizador do espaço, o Conselheiro Nelson Chaves, afirma que o objetivo do local é valorizar a produção artística regional. É um espaço existente no TCE, que é uma entidade integrante da nossa sociedade, uma área central, muito movimentada, e que nós achávamos que era importante que esse espaço se abrisse ao artista regional de um modo geral. Aqui nós já tivemos pequenas exibições musicais, os artesãos, os pintores, eventualmente lançamento de livros. Então é disponibilizar um espaço nobre, localizado no centro da nossa cidade. Muitas vezes o artista local não dispõe de meios para divulgar a sua arte. Desde o achado da imagem até a chegada na Praça Santuário. A exposição é um pequeno recorte do que é a Caminhada do Sírio. Tudo isso para mostrar um pouco da devoção à Nossa Senhora de Nazaré. Pouquíssimas foram fotos, mas muito mais foi da memória mesmo, criação minha, diretamente na tela. O artista plástico paraense iniciou seu trabalho ainda jovem, quando foi convidado pelo avô a participar de exposições coletivas e estudos de pintura. A polo é conhecido por utilizar diversas técnicas em suas criações. Essas telas foram pintadas com pincel, espátula e dedo também. É uma técnica que eu costumo usar, que é a pintura de ação, em dado momento que a processão passa. E aí como eu iniciei esse projeto de pintura ao vivo durante a processão, então é o momento que eu tenho poucos minutos para poder produzir uma tela. E aí acaba sendo, naquele momento, eu captando toda aquela energia, toda aquela alegria, a felicidade do Sírio que transmite, até mesmo o barulho, as músicas, tudo isso eu vou captando e jogando tudo para a tela. A exposição Cores da Fé fica aberta ao público de segunda a sexta-feira, no horário de 8 até as 14 horas, e é totalmente gratuita. É uma oportunidade para os artistas exporem os seus trabalhos, e aqui, inclusive, depois fazer a comercialização deles. Há casos, inclusive, dos próprios servidores que compram algumas peças aqui expostas, e dar essa oportunidade que a gente acha é uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão importante, de disponibilizar um espaço aqui, que eventualmente poderia ficar apenas num local do protocolo da casa, mas aproveitando esta ambientação aqui, de oferecer àqueles, principalmente, eu quero repisar isso, que não teriam oportunidade de fazer isso num espaço que custasse caro, que fosse dispendioso, e o tribunal oferece essa condição gratuita e enriquecedora, porque o tribunal, na medida em que ele consegue interagir dessa forma, ele se enriquece participando desse movimento em prol da cultura do Estado do Pará. E depois de ter passado por São Paulo e ter reunido cerca de 8 mil pessoas em 4 dias, a exposição Guarda Auxílio de Nazaré está em Belém, uma mostra fotográfica que retrata a relação do paraense com a festa mariana, apresentando as inúmeras procissões dentro e fora do Estado. A primeira vez que Sorói esteve no Sírio de Nazaré foi em 2013. Naquele ano, fez algumas fotos da festa mariana, mas só quando chegou à sua cidade, teve dimensão da grandiosidade do que testemunhou. Verificando o material, quando cheguei em São Paulo, eram muitas fotos da guarda, e me chamou a atenção a atuação de toda essa instituição, de toda a logística, como funcionava, como não funcionava. Eu fiquei muito intrigada e voltei para Belém em dezembro para me informar. Cheguei até a coordenação e eles me explicaram que eles fazem um trabalho de evangelização durante o ano todo, um trabalho social importante dentro da cidade de Belém. E eles peregrinam com a imagem peregrina que ela sai de Belém durante o ano todo. E me fizeram convite se eu queria segui-los. Ela não só quis, como seguiu com eles pelos cinco anos seguintes. E assim nasceu um de seus trabalhos mais especiais. O livro e a exposição Guarda o Sírio de Nazaré. Com os próprios olhos e através das lentes fotográficas, Soraya pôde perceber que a cada ano o Sírio de Nazaré se renova. Durante esses anos, eu acho que o que é muito importante é que eu volto para a cidade. Não sei o porquê, eu tenho vontade de voltar. E ver como é que está aquela cidade. Eu acho que até é uma característica do fotógrafo documental, da pesquisa que a gente faz para fazer o trabalho. Porque a gente dá uma imersão naquilo. Então, naquilo que você está fazendo. E eu vejo assim um crescente número de devotos. É impressionante. Quando você... Eu tenho fotos de quatro anos atrás de uma procissão no mesmo lugar, na mesma rua que eu subi, na mesma sacada que eu fiz. Você comparando quatro anos atrás e o que é desse ano, que eu fui para o Baixo Amazonas. Então, você vê que vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Com a dimensão da festa, ela decidiu convidar um curador para ajudar na produção do livro e da exposição. Foi um trabalho bastante gratificante. Eu tinha uma ideia da proporção do sírio. E a partir desse trabalho, ela se enriqueceu muito. Eu vi que o sírio não se limita apenas a Belém, naquela magnitude que tem da Basílica, aquelas coisas que a gente vê pela televisão, na maioria das vezes. E se espalha pelo interior de vários estados brasileiros. Então, foi uma coisa muito bacana de constatar, na verdade. A exposição Guarda ao Sírio de Nazaré traz inúmeras fotografias que retratam a grandiosidade da festa mariana e a simplicidade da devoção do povo paraense. Eu acho que o diferencial dessa exposição, bem como do livro, que é bem maior, é mostrar a amplitude do sírio. Onde o sírio chega, que raramente a gente vê. Então, você tem imagens tomadas aqui no Baixo Amazonas, no Maranhão, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em cidades que dificilmente a gente vai ver um registro desses pela imprensa ou por outros documentaristas. Então, eu acho que esse é o grande ponto aqui que a Soraia saiu. Com um trabalho longo e intenso, a própria fotógrafa mudou ao longo do percurso. Eu falo que eu sou eternamente grata ao povo do Pará. Eu acabei me apaixonando por aqui. É um povo que me ensinou a agradecer muito. Eu lembro a primeira vez que, em 2013, que eu estava na frente da Basílica, na sexta-feira, logo cedinho, e chegou o grupo de peregrinos, eu fotografando aquilo, era agradecimento, agradecimento, agradecimento. Eu falei, nossa, eu não vejo isso. Todo mundo agradecer tanto. Na minha cidade agradece, agradece. É um povo muito grato, né? É um povo que cumpre as suas promessas de verdade. Algo que transformou sua relação com o sírio de Nazaré. O sírio de Nazaré, para mim, hoje é uma grande paixão, uma grande missão, que eu pretendo continuar. Estou aqui de novo, né? A exposição guarda ao sírio de Nazaré, está aberta ao público até o dia 4 de novembro, na Capela Oratório do Palácio Lauro Sodré, na Prefeitura Municipal de Belém. E já que estamos a uma semana do Domingo do Sírio, os paraenses já estão pensando no almoço depois da procissão. Um momento de confraternização, que este ano deve sair um pouco mais caro, devido ao aumento dos produtos que compõem o almoço do sírio. É difícil falar da festa nazarena sem lembrar do almoço do sírio. Pato no Tucupi e em Maniçoba são apenas alguns dos pratos já esperados no segundo domingo de outubro. É por isso que as pessoas já estão indo às feiras e supermercados. Já pesquisei os preços, o preço da Maniva, o preço do Tucupi, mais caro um pouco. Então, bem caros. Esse ano, a pesquisa de preços deve ser ainda mais cautelosa. Isso porque alguns produtos do almoço do sírio estão mais caros. À medida que vai chegando, os preços tendem a aumentar. Então, eu sugiro para você que você compre o mais rápido possível os produtos para o seu almoço. Porque à medida que vai chegando, a procura aumenta e com a alta procura, os preços também tendem a aumentar. Na feira da 25, a 11 dias do sírio, o jambu cozido chega a custar 20 reais o quilo enquanto o cru está saindo por 2 reais o maço. A Maniva Crua está sendo comercializada por 6 reais o quilo e a pré-cozida por 8 reais. Mas o que deve pesar no bolso do consumidor é o pato, comercializado entre 90 a 120 reais a unidade. Nessas horas, pesquisar é uma boa alternativa. Quanto mais você pesquisar, também mais barato você vai pagar. Por quê? Existe uma diferença de até 50% de um lugar para o outro, por incrível que pareça. Outra opção para reduzir custos nesse período é dividir os pratos do almoço entre a família. Uma alternativa também que eu dou é você dividir os custos da festa com seus convidados. Então, se cada convidado seu levar um prato, você no final das contas vai ter um almoço delicioso e também vai poder economizar bastante. Se ainda assim o valor continuar alto, a compra à vista pode ajudar. O pagamento, se você puder fazer a vista, é melhor. Porque quando você faz a vista, o teu poder de barganha aumenta. Então, você pode negociar. Então, isso é muito importante. Na feira, a negociação por desconto fica mais fácil. Principalmente quando o cliente reclama do preço. O pessoal reclama do preço, né? Mas só quando eu reclamo do preço, eu faço diferença. Eu faço mais barato. Porque quando o pessoal aumenta o preço pelo sírio, sempre que eu ganhei o preço de Tucupi, Jambu, Maní, 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 São Pronta, eu me preparo e vendo mais barato. Vai ficar mais caro esse ano porque aumentou. Ano passado eu vendi de 5, hoje eu estou vendendo de 8. Aí, tem que ter jogo de cintura. Tem aquele desconto de 2 kg por 15, né? Tem que ter. Para agradar o cliente, tem que ter o desconto. Divulgue os eventos da sua comunidade pastoral ou paróquia. Aqui no Notícias Pastorais, é só enviar para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. Nós vamos agora para um breve apoio cultural e voltamos já. E vamos falar de lazer durante o sírio. O Arraial de Nazaré, localizado ao lado da Basílica Santuário, fez parte das comemorações do sírio desde 1793. No espaço, além dos brinquedos, também podem ser encontrados diversos produtos. Ah, quando chega outubro. Parece que a cidade fica cada vez mais iluminada e animada. As pessoas aproveitam para passear e se divertir no Arraial de Nazaré. Antes da existência da Praça Santuário, o Arraial era montado em frente à Basílica de Nazaré. E há 27 anos, chegava a Belém em um parque de diversões com brinquedos maiores e mais modernos. Atualmente, a atração conta com 20 brinquedos. O espaço propicia as famílias entretenimento para todos os gostos e idade. Já que os brinquedos instalados no espaço vão desde os mais simples até os mais radicais. Mas não é só isso. Quem passa pelo local pode visitar também as barracas e conhecer os artesanatos regionais e religiosos. O Arraial de Nazaré está aberto ao público até o dia 18 de novembro. Nessa semana, o Tribunal de Contas do Estado abriu a tradicional exposição Canoas de Promeceiros, que está em sua décima edição. São cerca de 200 barcos e canoas feitos totalmente em Miriti. O cenário encantador lembra a Romaria Pluvial, que percorre as águas da Baía do Guajará e faz memória também à população das ilhas de Belém. É a integração de uma instituição pública homenageando a Virgem de Nazaré no maior momento religioso deste Estado. O sírio que é reconhecido ao nível nacional, ao nível internacional. Uma grande procissão que Belém tem o privilégio de sediar. E homenageando a santa, entrando no sentimento de todos nós, a gente, por ocasião do sírio, aproveita e reproduz nos nossos tanques aquilo que é o dia a dia. A primeira exposição Canoas de Promeceiros foi realizada no ano de 2009. De lá para cá, todos os anos, em frente ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, fica essa decoração com o Barquinho de Miriti, para turistas e moradores da capital. O Barquinho de Miriti é um dos símbolos mais marcantes durante a procissão do sírio de Nazaré. A exposição tem por finalidade, além de enfeitar a cidade, receber a visita de moradores de Belém e turistas. Quem passa pelo local pode observar a beleza da arte produzida pelos artesãos de Abaitetuba, a terra do Miriti. Eu me sinto honrado em fazer parte desse projeto. É pelo segundo ano já que eu sou responsável por esse projeto, juntamente com outros núcleos de produção, onde o núcleo de produção Miriti da Amazônia é o núcleo central. Esse trabalho, só reforçando que esse trabalho hoje já não é mais feito sem Abaité. Teve um núcleo de produção de Cametá, que a gente percebe que é uma vitrine para o nosso artesanato de Miriti. A exposição Canoas de Promeceiros faz parte da programação da instituição em homenagem ao sírio de Nazaré. Desde o ano passado, os barquinhos e canoas receberam iluminação especial, produzida por professores e alunos do curso de Engenharia da Computação da UFPA. Os visitantes elogiam a iniciativa e aproveitam para fazer um registro. Inexplicável. É uma coisa linda demais. Todas as pessoas que foram envolvidas estão de parabéns. É muito lindo e dando valorização ao que é nosso. Parabéns ao tribunal e a todas as pessoas envolvidas. Está lindo demais. É muito mais que ver o mar de gente Nas ruas de Belém a festejar É fato que a palavra não alcança Não cabe perguntar o que ele é O sírio é o coração do paraense A cada ano, Nossa Senhora de Nazaré inspira novos fiéis a manifestarem sua devoção através da arte. São homens e mulheres que, de forma manual, criam objetos inspirados no sírio. Uma forma de evangelizar as pessoas e de homenagear a padroeira da Amazônia. O sírio de Nazaré é conhecido por sua grandiosidade. São milhões de pessoas acompanhando longas procissões. Mas são os detalhes que fazem dessa festa mariana tão especial. Detalhes como os que vemos no bordado feito por Nazaré. Na época que eu já comecei a aprender a bordar, que as pessoas começaram a encomendar E eu vi que tinha saída, que gostava do meu trabalho Aí eu comecei e aí deslanchou Hoje em dia eu trabalho sozinha E dou conta de tudo Se eu prometer que eu vou entregar hoje, eu entrego hoje Eu deixo de sair, de ir para qualquer lugar Mas eu cumpro com o horário que eu prometi para a pessoa São horas dedicadas a um trabalho que exige cuidado e inspiração É pela devoção e as pessoas também que gostam e me encomendam E eu continuo e cada vez eu vou inventando Eu disse que para o ano eu vou ter que contratar um design Para ele criar umas coisas mais lindas de Nossa Senhora de Nazaré para mim Algo que transparece em seus trabalhos Eu mesmo que bordo, eu tenho uma pessoa que passa para bordado Aí passa para o meu e-mail, eu ponho no pendrive e coloco na máquina E a máquina se responsabiliza do resto E aí eu vou mudando de cores e tal Aí tem as peças que a gente vai criando Toalha de lavabo, toalha de mesa, trilho de mesa, capa de água mineral Tudo que encomendarem eu faço Enquanto ela trabalha com a costura Tem outras pessoas que se dedicam à decoração No final do mês de maio, todos puderam conhecer o cartaz do Sírio desse ano Que com muito amor e devoção ficou assim Depois de passar pelas mãos da Ana Maria Dos cartazes surgiu este ano Eu estava assim olhando Por que não? Por que só nos mantos? Um trabalho motivado por seu carinho à Nossa Senhora Sua verdadeira inspiração É amor e fé Fé porque vai acontecer de sair e ser bonito E amor é a inspiração É aquela coisa do sentimento Sabe? Que a gente tem por Maria Essa época As duas coisas vêm junto Fluem junto Um jeito diferente de tocar o coração das pessoas E de homenagear a padroeira da Amazônia Eu me sinto feliz Porque as pessoas não estão vendo só um cartaz bonito Elas estão vendo que existiu uma inspiração Todo um cuidado Todo um detalhe Mas que tudo isso só ficou concluído com certeza com amor Ainda que o trabalho seja intenso no período do Sírio Ana não deixa sua devoção de lado A minha família toda é muito católica Então durante as novenas elas me chamam Então eu vou lá Olha Ana, vem decorar aqui Olha Ana Entendeu? Então assim, não deixei de ter essa relação Então todas as vezes que tem o Sírio Alguma coisa, alguma hora eu vou ser chamada Ou seja, o trabalho artesanal acaba sendo uma forma diferente de oração Eu espero sim que Nossa Senhora continue abençoando Que dê paz para a humanidade Porque o mundo está precisando muito, muito, muito E nós paraenses também Muito, muito, muito O manto que veste a imagem de Nossa Senhora de Nazaré é sempre motivo de curiosidade entre os devotos Mais do que uma peça colocada sobre a imagem peregrina O manto é carregado de significado Que envolve a devoção mariana na Amazônia Pensando nisso, um artista plástico paraense decidiu criar pequenas versões deste símbolo mariano É aqui que o Willam se dedica a confeccionar suas peças Um espaço voltado para a arte Que agora também é utilizado para manifestar o carinho de um devoto Por aquela que é considerada a mãe do povo paraense Desde muito criança eu sempre fui ao Sírio de Nazaré Acompanhei com a minha família E posteriormente eu comecei a praticar esse momento, esse ato sozinho E tive a oportunidade de acompanhar durante 10 anos na corda E essa paixão é maravilhosa, é lindo Esse momento é um momento que eu vivo E vivo tanto para Nossa Senhora de Nazaré quanto para a arte de modo geral Mas Nossa Senhora de Nazaré nesse momento é bem exclusivo Ele começou a trabalhar como artista plástico aos 14 anos E desde os 27 presta homenagens a Nossa Senhora de Nazaré Através da arte Em anos anteriores, confeccionou réplicas da imagem peregrina em argila e quadros Há quatro anos se dedica à confecção de mini-mantos Os mini-mantos veio por conta de... Como eu já fiz outros trabalhos que repercutiu bastante na mídia Durante a procissão ao vivo Eu tinha que fazer algo diferente É muito difícil fazer um trabalho ao vivo E aí eu tive a ideia do manto Porque o manto, acho que todo devoto Espera o momento de... Esse momento de apresentar, da apresentação do manto São cerca de 70 peças que retratam a devoção mariana Símbolos que envolvem o sírio e a cultura amazônica Ou seja, tem muita coisa no que se inspirar A cada pedra, a cada detalhe Eu só penso assim no sírio Porque quando eu estou confeccionando Eu gosto de colocar o fundo musical de Nossa Senhora E a inspiração vem e sai mesmo, não tem jeito Tudo que é colocado no manto Seja uma pedrinha ou uma fita É fruto dessa inspiração Eu pesquiso Eu primeiro faço como se fosse um protótipo E aí posteriormente que eu vejo que dá Combina, dá certo Realça Aí eu entro para confeccionar de verdade Se tiver alguma coisa que não encaixa Aí eu retiro e vou testando outros Com tomando cuidado ao produzir os mini mantos É claro que eles não poderiam ficar sem nome Eu vou pensando o que nós temos de melhor De rico, de belo no nosso estado Por exemplo, e também, claro Não poderia deixar Eu pensei em detalhes da que a igreja católica tem Como eu tenho cálice Eu tenho casos do Rio Ribeirinhos Que é uma homenagem E aos navegantes Enfim, eu fui levando Nossos alimentos, que somos ricos em alimentos O açaí, o tacacá, a maniçoba E aí eu fui buscando a paz, amor Todos esses têm os mantos com essas palavras O jeito que o Willam me encontrou De falar sobre o que o Sírio representa para ele Eu acho que paz, alegria, harmonia Amor E acima de tudo, no meu caso, inspiração As peças mostradas na reportagem Estarão em exposição no antigo IAP Ao lado da Basílica Do dia 10 ao dia 17 de outubro E o Notícias Pastorais Eu vou ficando por aqui Eu lembro que vocês podem ajudar A produzir o nosso programa Enviando sugestões de reportagens Divulgando os eventos De sua comunidade pastoral ou paróquia Através do nosso WhatsApp Número 9 8802 3444 A todos, obrigada pela companhia E um ótimo final de semana A gente se encontra semana que vem Nas transmissões especiais do Sírio 2018 Até lá Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri